Oi gente, aqui é o Léo e sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou trazer pra vocês três super lançamentos que eu vim falando ao longo da semana lá na minha outra rede social. Quem me segue sabe do que eu estou falando, sendo que um deles... Eu não podia meio que dar spoiler ainda, porque o perfume ainda não havia sido lançado, mas mesmo assim eu vim soltando uma coisinha ou outra, botando uma intriga ou outra ali na orelha e algumas pessoas perguntando no direct, Léo, que perfume é esse? Que perfume é esse? Calma galera, no domingo o perfume vai estar no ar, vou soltar a resenha pra vocês. Serão três perfumes, um feminino, um compartilhável e um masculino. Então, vamos lá! E o primeiro que eu vou falar é o Pitaya Supreme, é um perfume floral frutado feminino que tem na saída pimenta rosa, pitaya, begamota, kiwi, framboesa. No corpo o risa, rosa e também o elemi. E no fundo, o champanhe, romã, cachemir e musk. Gente, eu levei esse perfume pra escola, borrifei em várias alunas minhas, nas funcionárias, nas estagiárias, nas professoras. E agora eu vou falar pra vocês que foi assim 100% de aprovação. Ele tem uma saída deliciosa, super narcótica. Nossa, é muito gostosa, energética. Você sente essa citricidade da bergamota, mas já acompanhada dessa framboesa, esse toque frutado, da pitaya, que a gente sabe que é uma fruta assim bem vermelhinha, mas eu particularmente não lembro muito do cheiro dela. Mas assim que você borrifa, você remete a algo bem vermelhinho, suculento, frutado. Eu sinto particularmente também como se tivesse uma nota de lixia. A lixia tem um aroma, uma característica bem peculiar dela, e que eu sinto ela aqui, mas basicamente essa saída é cítrica e bem frutada, gostosa, mas nada assim doce demais que chegue a doer a cabeça, tudo muito equilibrado. Ela vai evoluindo trazendo nuances florais com a rosa e talvez alguma outra flor que eu não consegui identificar. Tem o Elemic, pra ser bem sincero, eu não sinto muito. O Orris não chega a ficar super atalcado não, tá gente? Essa nota de champanhe que tá lá no fundo, pelo menos na minha percepção, ela aparece bem antes, lá na saída, bem efervescente, bem gostoso, com ainda a nota de Romain, que acaba contribuindo ainda pra essa nuance floral muito equilibrada e gostosa. E o Musk, junto com o Kashmir, trazendo sempre muito conforto e sofisticação. E antes que eu me esqueça, vocês sabem que a Vian é uma empresa especializada em perfumes contratipos e inspirados, mas no caso do Pitaya Supreme, é uma das fragrâncias autorais que a empresa está trazendo. E assim, não tem nada parecido com ela, tá? Mas se você gosta de perfumes frutados, equilibrados, que tem 100% de aprovação, não teve nenhuma pessoa. Eu acho que eu mostrei pra umas 30 pessoas, sem exagero. E todas afirmaram que era uma delícia, que queria comprar, que era muito gostoso. Então, aqui tá uma breve resenha deste perfume. Eu vou trazer mais conteúdo sobre ele posteriormente. Sobre o desempenho, ele projetou por mais ou menos uma hora e meia, com um pouco mais de intensidade, depois acabou se aproximando um pouco mais da pele, mas ainda continuou projetando ali por mais uma hora. E sobre fixação, por volta de 7 horas. É um perfume bem versátil, não é aquela fragrância que você vai utilizar, por exemplo, num casamento, ou pelo menos, pelas minhas percepções, tá gente? Numa festa de 15 anos, não que não possa, se você der umas borrifadas a mais. Mas eu acho ele bem dia a dia. Um perfume assinatura, e apesar de ser dia a dia, de ser assinatura com muita sofisticação e elegância, é delicioso. E o próximo perfume que eu vou trazer é o Grey Aqua, inspirado no Aqua de Gio Parfum. A vinha tem apresentações de 100 e 50 ml. Essa daqui é a de 100. Pra quem me acompanha, sabe que eu não sou fã da linha Aqua de Gio. O profundo, ele me incomoda um pouco, as notas marinhas acabam trazendo uma sensação ali do Aqua Zone, do Calone, que me incomoda um pouco. Não chega a ficar super desagradável, mas não é algo que assim, eu me sinto, nossa, que delícia. O Absolut também a mesma coisa, eu acabei desapegando dos dois perfumes. Mas o Parfum tem essa característica com um pouco menos de intensidade, e o EDP praticamente zero. Mas eu vou borrifar aqui, esse daqui, como eu falei pra vocês, é inspirado no Parfum, que ele possui na saída. Uma saída fresca, cítrica, aquosa com notas marinhas, oceânicas, bergamota, salva esclaréia, gerânio, e um fundo mais amadeirado, levemente até resinoso, balsâmico ali. Mas tudo muito equilibrado, sabe gente? É um perfume que traz sim uma versatilidade muito grande, a assinatura é perfeita, se você gosta de perfumes com essa vibe aquática, marinha, fresco, cítrico, assinatura, que chama a atenção. Eu já utilizando o Acqua de Gil, o original mesmo, o Parfum, eu já fui elogiado várias vezes. E olha, na hora que eu borrifei o Gryac, a sensação que eu tive é de estar borrifando o perfume de Armani. Tem uma similaridade altíssima, o desempenho foi mais ou menos de uma hora e meia ali, com a projeção um pouco mais intensa, depois ele vai se aproximando um pouco mais da pele. Não é um perfume bombástico, até pelas características dele, ele nem é pra ser assim, mas ele teve uma fixação muito boa na minha pele por volta de 7 horas também, tá? É uma fragrância que você vai utilizar todos os dias, como assinatura, trabalho, escola, em climas mais quentes, em climas mais frios, não tem problema nenhum também, porém, a gente recomendaria algo um pouco mais doce, talvez, ou mais resinoso, ou mais amadeirado, para se utilizar em ocasiões assim. Então se você ama a linha Álcool de Gil, se você gosta da versão Parfum, ou se você ainda não conhece, mas gosta dessas características que eu acabei de mencionar para vocês, a Avian fez um trabalho excelente com o Grey Aqua. E agora, gente, eu vou falar para vocês sobre o super lançamento. Não existe nem um outro contratipo, pelo menos não que eu saiba, nacional ou importado neste perfume. Estou falando do Radiante Herba, que é inspirado no Herba Gold de Gerjof. É a versão Gold, tá, gente? Não é a tradicional. Ele tem na pirâmide olfativa a Laranja Brasileira, a Bergamota da Calábria, o Limão Siciliano, Gengibre, no corpo, Melão, Pera, Maçã Verde, Canela, Cardamomo da Guatemala e Cravo da Índia. No fundo, Almíscar Branco, Âmbar, Balneira de Madagascar e Notas Amadeiradas. Vocês sabem quando o perfume chega novo aqui para mim? Como eu ainda não sei como ele vai performar, como vai ser o desempenho, eu costumo borrifar pouco. Dei apenas 4 borrifadas, uma em cada lado atrás da orelha e uma em cada dobra dos cotovelos, né? Tem uma saída cítrica, bem gostosa, mas que ela passa rapidamente e já vai trazendo nuances adocicadas e frutais. Assim que eu cheguei na escola, o perfume já estava evoluindo, trazendo uma nuance que me lembrava manga. Embora não tenha essa nota na composição do perfume ali, eu acabei pesquisando um pouco sobre o perfume original e algumas pessoas falavam que sentiam essa nota de manga, algumas pessoas uma nota de pêssego. Na verdade, são frutas amarelas, frutas tropicais. E realmente, aqui no perfume da Avian, ele traz todas essas nuances, sabe? Frutadas, adocicadas, mas assim de uma forma bem equilibrada, pelo menos nesse primeiro momento. À medida que o tempo foi passando, eu comecei a deixar de sentir o perfume, mas eu tinha levado o frasco para a escola. O que eu fiz? Fui lá e apliquei mais algumas borrifadas. Mas pra quê? Gente, depois que eu apliquei essas borrifadas a mais, acho que eu dei mais três ou quatro, o perfume começou a exalar de uma forma bem intensa e acabou me incomodando um pouco. Ou seja, as quatro borrifadas ali, as pessoas ainda estavam sentindo. Foi mais uma fragrância que teve assim, 100% de aprovação. Perfume frutado, docinho, mas que não é over, não é aquele doce tipo um scandal por homem, por exemplo, que entra lá na sua mente e bem adocicado, baladeiro demais. É uma fragrância adocicada, que tem um desempenho bom, mas que tem que ser utilizado, eu acho, pelo menos, na temperatura certa. Nesse dia especial, estava um pouco quente, eu acho que as quatro borrifadas estavam suficientes, embora eu não estivesse mais sentindo ele com tanta intensidade, assim, as pessoas ainda estavam sentindo, e essa foi a minha experiência de usagem e me incomodou realmente um pouco nesse dia. No segundo dia, eu dei cinco borrifadas e o perfume, sim, teve um desempenho bom, eu continuei sentindo, não de uma forma muito intensa, que chegasse a me incomodar, mas sempre trazendo, hora ou outra, aquelas nuances frutadas, gostosas, confortáveis, amarelas. Na saída, talvez se sinta até algo levemente esverdeado, sabe? Eu vou borrifar aqui, para pegar essa saída aqui com vocês. Ó, a saída é cítrica, tem a, se sente ali a bergamota, rapidamente, já vem trazendo uma nuance adocicada, que não é só das frutas, sabe? Parece o toque já da baunilha mesmo. E uma nuance levemente especial desse fundo, almiscarado, levemente amadeirado, acaba trazendo uma característica bem compartilhável com o perfume, sabe? Eu, particularmente, não sentia ele nem mais masculino, nem mais feminino. Mais uma vez, eu acabei falando para vocês que eu fui pesquisar sobre o Herba Gold, tentei comprar o Split, não tinha lá na Supremo, não tinha em vários outros lugares, mas hoje, eu consegui, eu já fiz o pedido do perfume original, então vai ter resenha comparativa também do Radiante Herba mais para frente, mas eu precisava já trazer as minhas impressões, primeiras impressões, e até uma resenha já completa, tirando o fato de não ter a comparação com o perfume original, mas é uma fragrância assim, 10 de 10, que vai agradar 100% das pessoas, traz características frutadas, tropicais, mas que deve ser, pelo menos na minha percepção, ser utilizado ali num clima um pouco mais ameno, quando estiver muito quente, eu acho que tem opções melhores, bem melhores, o Grey Aqua, por exemplo, é uma delas, um perfume que teve uma longevidade boa, fixou mais ou menos por 7 horas na minha pele, estava, as 7 horas eu digo, gente, mas assim, porque eu fui tomar banho, mas o perfume ainda estava na minha pele com 7 horas, mas eu queria tomar banho, provavelmente ele iria fixar um pouco mais de tempo, né, traz aquela nuance, sabe, almiscarada na pele, como se fosse ali uma pele limpa, mas um toquezinho ali, como se fosse quase o suor e levemente frutado, bem gostoso, até mesmo para encontros românticos, eu acho que esse perfume aqui é muitíssimo adequado, então gente, eu ainda vou trazer uma resenha do Grey Aqua comparando lado a lado com o Aqua de Gil Parfum, tá, eu já venho fazendo os testes, mas eu já adianto para vocês que ficou muitíssimo similar, muito similar, desempenho bom também, o Pitaya Supreme, eu quero trazer um outro conteúdo também com as meninas, e o Radiante Erba, assim que chegar o perfume original, eu me comprometo a trazer também uma resenha completa e comparativa, mas a Avian, ela costuma trazer excelentes projetos, é uma empresa que tem perfumes maravilhosos, o melhor inspirado de todo o mercado nacional e internacional, pelo menos dos que eu já conheci, acho que eu já conheci uns 6 inspirados no Pegasus, inclusive, o Audacios da Avian Perfume, gente, assim, eu fico impressionado como eles conseguiram uma similaridade, assim, tão alta do perfume baratinho da Avian, comparando com o perfume caríssimo lá, da Parfums de Marlin. Tem vários outros perfumes que eu gosto muito, For You, inspirado no Enclave de Amoage, tem o Mr. Burry, que é inspirado no Azarro The Most Wanted, para quem já conhece, se puder deixar aí na descrição do vídeo um feedback, do que vocês têm achado dos perfumes da Avian, que normalmente as pessoas que vêm assistir os vídeos, elas assistem os vídeos e acabam olhando os comentários, para terem certeza se realmente a gente está falando a verdade, mas assim, eu sempre trago as minhas percepções, quando eu não gosto do perfume, eu venho aqui e faço uma resenha técnica, porque pode ser que algumas pessoas venham a gostar, mas quando o perfume não é similar ao perfume original, eu também preciso falar, a gente, ele se aproxima nisso aqui, ele se distancia um pouquinho mais aqui, então peço ainda para vocês que inscrevam-se no meu canal, como eu já falei no outro vídeo, gente, 72% das pessoas que me assistem não estão inscritas no meu canal, hoje gente, vamos fazer a boa ação do dia, se inscrevam no meu canal, ative o sininho de notificações, curtam esse vídeo, desejo a todos uma excelente semana, um beijão e até a próxima. Tchau,